Não precisa papelada, não precisa confusão Sem espera, sem demora, o dinheiro está na mão Quem disse que não dá? Tchururu na fila e veste e dá Tchururu, tchururu, tchurururu Quem disse que não dá? Tchururu na fila e veste e dá Tchururu, tchurururu nosotros somos los Cazoliniens Daniel, Flávia,Tech Gaira Woo!